Carregar o nome FGV no currículo é algo que muda, assim, o mercado te enxerga com outros olhos, né? Meu nome é Lucas, tenho 25 anos, sou formado em Engenharia de Produção e atualmente trabalho numa consultoria na área de tecnologia. Os dois principais fatores que levaram a escolher a FGV e o MBM para a minha carreira foi a internacionalização que a escola tem, né? Então, ela tem um reconhecimento mundial, conhecida mundialmente e uma referência de escola de negócio aqui no Brasil. A oportunidade que você tem de estar ali com pessoas de diversos ramos diferentes, mas em grandes empresas, né? Então, o network é muito bom e também os professores, né? Os professores, eles são extremamente preparados realmente para ensinar. São professores que têm não só a experiência acadêmica, mas também uma ampla experiência de mercado. Então, isso te dá uma visão mais real de como que é o dia a dia ali, os desafios ali que vão aparecer na sua carreira. E também a estrutura de aulas, né? Que a maioria são resolução de casos, então isso faz você praticar, exercitar a sua mentalidade, a visão de negócio e isso ajuda demais. Carregar o nome FGV no currículo é algo que muda, assim. O mercado te enxerga com outros olhos, né? Ele te enxerga com um peso maior, né? Ele entende que você está extremamente preparado, né? Pelo nome da FGV, pelo reconhecimento que a FGV tem no mercado. É excelente a experiência, assim. Do começo ao fim, não tenho nada para reclamar. Mudou a minha carreira, sem dúvida alguma. Mudou as oportunidades que veio aparecendo ao longo do tempo que eu fui fazendo no IBM. Então, eu surpreendi. Mudou as possibilidades de novo. Mudou. Mudou a minha carreira, sem dúvida alguma, especialmente.